Boa tarde a todos e a todas. Estamos hoje aqui para mais uma live para tratarmos sobre as ações do programa Mais Inglês MP. Não custa recapitular que nós estamos promovendo por meio de uma política instituída pela Secretaria de Estado de Educação, no sentido de fortalecer o ensino de língua inglesa no nosso estado. E para isso nós temos algumas ações no âmbito do programa Mais Inglês MP. Então vamos recapitular que nós temos uma ação de formação de professores e uma plataforma de aprendizagem para os estudantes do ensino médio, cuja parceira é a EF. Hoje nós estamos aqui para falar de uma outra ação, que é a ação relacionada ao acervo literário, que está começando a chegar nas escolas, que é com a nossa parceira, a Pearson, que também está colaborando e nos ajudando na implantação da língua inglesa nos anos iniciais. Então é importante que todos vocês, professores e professoras de língua inglesa do nosso estado, compreendam, entendam e se situem dentro dessas ações que estão acontecendo, porque são diversas ações, são ações diferentes e é importante a gente acompanhar o desenvolvimento de cada uma. Então, na tarde de hoje, nós vamos contar novamente com a participação do time da Pearson, para a gente falar, vai ser a primeira live, na qual nós estaremos tratando da ação específica relacionada ao acervo literário em língua inglesa. Então, hoje, nós iremos discutir como engajar os nossos estudantes na leitura em língua inglesa. A gente sabe que é um desafio, até porque a gente também tem o desafio de engajar os nossos estudantes na leitura, inclusive em língua materna, então a gente sabe que é um desafio transpor isso para uma língua estrangeira. Mas nós estamos trabalhando no sentido de construirmos um projeto único de leitura, que depois nós vamos mandar as orientações para todas as escolas, mas hoje nós vamos começar falando especificamente sobre esse engajamento de leitura em língua inglesa. Quero ressaltar mais uma vez que todas as nossas lives, elas ficam gravadas no canal da Seduc no YouTube. Então, quem não puder acompanhar ao vivo, pode depois assistir e se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para nós, que depois eu vou colocar o endereço no chat. Ok? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês aproveitem este momento, façam suas perguntas no chat, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Ok? Então, neste momento, eu gostaria de convidar a Tati, né, do time da Pearson, para fazer a sua apresentação e das demais colegas que acompanhem essa equipe que está nos ajudando nessas duas ações, cuja Pearson é a parceira nossa. Tati, é contigo. Obrigada. Então, hello everybody. I'm so happy to be here. Eu sou a Tati, sou coordenadora de serviços acadêmicos da Pearson, responsável por uma parte boa da entrega aí no Mato Grosso. Junto comigo hoje, a gente conversar sobre leitura e acervo literário, as minhas colegas Lídia e Fabiana. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Conforme a Tati já adiantou, eu sou Lídia, eu faço parte do time pedagógico da Pearson, o time responsável pelo serviço acadêmico e hoje nós estaremos aqui para conversar um pouquinho sobre o nosso acervo literário, os livros que já estão chegando aí na escola de vocês. Já já retorno para falar mais um pouquinho com vocês. Olá a todas e todas. Um prazer estar conversando com vocês. Eu sou a Fabiana, também sou consultora na Pearson e vamos aqui estar batendo um pouquinho de papo aqui, conversando um pouquinho mais a respeito dos nossos materiais e dos nossos serviços. Ok? Maravilha. Bom, pessoal, hoje, para a gente conversar, a gente preparou uma apresentação de slides, né? Vocês vão notar que alguns slides, eles vão trazer um QR Code. Então, se tiverem vontade, curiosidades, sintam-se à vontade e a gente também organiza esse material para que todas as professoras e todos os professores tenham acesso a isso. Mas não é nada que vocês precisem necessariamente se preocupar, porque uma live vai ficar gravada e dois, esse material, a gente vai destrinchar um pouco de como são esses livros do acervo da Pearson e trazer algumas dicas, algumas ideias para vocês começarem a fazer esse trabalho. E assim, né? Não só um trabalho de língua inglesa, mas um trabalho de apoio de letramento para todos os conteúdos. Lídia, você pode seguir, por favor? Claro. Eu vou pedir só para o nosso suporte projetar os slides e isso, agora nós já estamos com os slides em tela. Então, pessoal, só retomando aqui, complementando, na verdade, o que a Tati já colocou para nós. A minha ideia agora é comentar um pouquinho de como essa live está organizada, de como nós vamos auxiliar vocês, professores e professoras, em relação a esse acervo literário e também compartilhar algumas estratégias de como a gente fazer o engajamento na leitura. É claro que aqui o nosso bate-papo vai ser em torno da língua inglesa, mas todas as estratégias aqui compartilhadas podem se estender aos demais componentes curriculares. Então, como nós temos várias coisas para comentar aqui na live de hoje, nós separamos alguns objetivos de aprendizagem, algumas ideias para conduzir o nosso momento. E agora eu vou pedir a gentileza da Fabi comentar com a gente quais são esses objetivos de aprendizagem que vão conduzir a nossa conversa. Ok, então vamos lá. Então, para a gente abaixar um pouquinho a ansiedade de vocês também, colocar todo mundo na mesma página, para saber exatamente o que nós iremos falar durante esses minutos, essa horinha que nós estaremos junto com vocês. Então, os nossos principais objetivos são compreender o que são os readers e a sua importância. Então, entender esse material que está chegando a vocês, que está na mão de vocês, como que vocês podem manusear, qual que é a importância de cada um deles, dentro tanto da disciplina da língua inglesa e dentro também do conteúdo de leitura. Conhecer também os componentes dos readers, as atividades, os materiais de apoio ao professor, os áudios e tudo que nós, enquanto empresa, estamos oferecendo para vocês. Porque não são somente os readers, nós temos também atividades para serem trabalhados com eles, nós temos o material de apoio para o professor. Um outro objetivo é verificar como acessar os componentes dos readers, porque isso também é muito importante. Onde eles estão? Onde que eu vou encontrar essas atividades? Onde estão esses materiais de apoio? Então, hoje nós também iremos falar com vocês a respeito disso. Conhecer exemplos de materiais de apoio ao professor. Então, nós temos diversos materiais de apoio, mas nós vamos trazer aqui exemplos para vocês de como ele está organizado, onde que vocês irão encontrar, quais são as características deles também. Delinear uma concepção de leitura, porque esse é o nosso grande trabalho aí com os readers também, né? Então, que concepção de leitura nós estamos trazendo? Que tipo de leitor nós queremos dos nossos alunos e também de vocês, professores? Porque lembrando que o professor é o grande exemplo de leitor aí para os nossos alunos. Como a Lídia contou, independente da disciplina. E também conhecer as estratégias para engajamento na leitura, que eu acho que isso é o que mais, assim, gera ansiedade na gente enquanto professores, né? Como que eu vou engajar nesses alunos? Como despertar o gosto para essa leitura, principalmente que nós estamos trazendo esta leitura em um outro idioma? Lídia? Muito que bem, Fabi. Bastante coisa para a gente conversar nesses minutos que vão seguir, nesse momento que segue. Então, para a gente dar sequência, eu vou convidar a Tátia de volta para comentar com a gente o que são os readers, qual a importância, quais são os benefícios de trabalhar com esse acervo literário nas escolas. Tátia, com você. Obrigada. Os readers, eles são aquilo que a gente chamava de paradidático na minha época, né? E que, no fundo, no fundo, eu acho muito difícil a gente pensar em programas de linguagens sem a gente falar de literatura, né? E do material para além daquele didático que a gente está trabalhando. A Pearson, hoje, ela tem um acervo de mais de 300 títulos, né? Os gêneros literários diversos, então, de contos de fadas que as crianças pequenas já conhecem muito bem, até adaptações de cinema, livros originais, material super bacana, que é o material de não ficção. Então, a gente consegue contemplar, além de níveis diferentes, né? Níveis de influência, a gente consegue contemplar séries, faixas etárias. E também, uma parte de trabalho com isso é poder apoiar diferentes projetos, né? E ideias nas quais os livros podem ser fontes de informação, fontes de estudo. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo, né? De poder trabalhar com os readers, basicamente, é para a gente poder pensar, bom, tudo bem, estamos recebendo uma quantidade de livros por escola. E agora, né? Recebi livros, e agora? Bom, a gente entende que leitura sempre faz diferença. Isso é uma coisa que a gente que é da área de letras, artes, línguas, a gente está sempre dizendo sobre a importância, como ela também pode ser uma imersão dentro da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola. Também é muito auxiliar, geografia, história, matemática. Afinal de contas, a gente sabe que, muitas vezes, as questões de matemática não estão nos conceitos matemáticos, né? Mas na nossa leitura, a matemática, os problemas, enfim. Então, como é que a gente apoia estudantes para se expressarem de formas diversas? E a leitura da repertório. Os nossos readers, eles vão oferecer oportunidades diversas, em termos de atividades. Pode ser um projeto? Pode. Pode ser leitura compartilhada? Pode. Pode ser um sarau? Pode. Então, a gente deseja oferecer níveis diferentes de proficiência, com diferentes gêneros literários, para que os nossos estudantes, ao longo da sua escolarização, vão ganhando essa proficiência na língua. E, além disso, ter história é sempre bom. Então, conhecer histórias, conhecer outros mundos, jeitos diferentes de falar algumas coisas. Então, a gente, sei lá, conhece muito bem o caso do Bolinho e da Tatiana Belin, que é em português. Mas, quando a gente pega um livro que é o The Danger Breadman, o que é igual, o que é diferente. Então, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. E aí, seja com bestsellers, seja com histórias originais, seja com diferentes tipos de livros, de material. Pode passar, Lidinha, por favor? Então, para vocês terem uma ideia, né? Esse livro mais rosa, que está chamando mais atenção, ele é um livro que a gente chama de CLIU, de Content and Language Integrated Learning. Ou seja, ele tem uma escrita em língua inglesa com uma intencionalidade de tempos verbais, estruturas e vocabulário, mas que expõe os nossos estudantes. Por exemplo, é um inglês autêntico e que tem a ver com questões do dia a dia. Essa coleção CLIU, por exemplo, ela vai falar sobre animais, ela vai falar sobre festivais e tradições, ela vai falar sobre roupas, sobre formas, enfim. Diversos títulos para nos apoiar. A gente tem livros como Robson Kruzoek, que já se tornou um clássico da literatura infantil-juvenil. A gente vai trazer também para vocês algumas adaptações, biografias de pessoas que são super interessantes. Então, uma delas é do Nelson Mandela. Consigo pensar em como é que a gente pode favorecer a língua inglesa dentro de comunidades não-americanas, não-inglesas. Então, demonstrar uma coisa que a Lídia sempre fala e que é essencial. O inglês, ele é de quem fala. Então, esses materiais, eles vêm para apoiar o inglês do estudante do Mato Grosso. Afinal de contas, é tudo dele. Sabia? Bacana, Tati. E só complementando aqui um pouquinho, retomar esse ponto muito importante que você trouxe, que o nosso acervo, ele vai ter possibilidade, possibilidade desde o nível mais básico até o nível mais avançado de proficiência de língua. Então, vocês professores e professoras vão perceber que quando pegarem esses livros em mãos, vocês vão ter aí uma diversidade de nível também de proficiência de língua. E, obviamente, a partir da realidade de vocês e dos títulos adquiridos, vocês conseguem adequar a prática. E aí, Fabi, por favor, eu gostaria de perguntar sobre os materiais de apoio para esses professores que estão nos assistindo hoje. Nós já comentamos no comecinho da live que nós teremos vários recursos de apoio ao professor, coisas para que eles aperfeiçoem ainda mais a prática e o trabalho com essa leitura. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre esses materiais. No que eles estão pautados? Como foi o pensamento da Pearson quando desenvolveu esses materiais? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá. Aí é para uma suspeita leitora que adora trabalhar com leitura e com os alunos também. Então, assim, pensando nesses materiais, o que nós, enquanto empresa, enquanto Pearson, nós fizemos? Além do cuidado em desenvolver todo o material, também existia uma curadoria por trás para escolher quais seriam os tipos de títulos que se adequariam melhor aos nossos alunos. E dentro dessas pesquisas que nós fizemos, dentro dessa curadoria e do desenvolvimento desses materiais, o que nós estávamos pensando? Primeiro, as habilidades de leitura. Como a Lídia falou, nós vamos encontrar ali materiais para todos os níveis de leitura. Então, se eu tenho uma turma que tem um pouquinho mais de dificuldade ali na leitura, que precisa desenvolver mais algumas habilidades ali, não são bem desenvolvidas, então tem um reader específico para eles e tem também um material para o professor apoiar esses alunos para que eles desenvolvam e que essas habilidades, elas vão se desenvolvendo cada vez mais, que elas não têm fim, né? Porque a gente fala mesmo, nós adultos que já dominamos, já temos uma fluência leitura ali, nós estamos sempre desenvolvendo habilidades novas e aprimorando aquela que nós já temos. Então, o nosso material, ele vem ajudar no desenvolvimento dessas habilidades para todos os níveis. Nós também pensamos na compreensão de leitura, não é a leitura pela leitura. Ah, vou pegar um título porque ele é um título clássico, então os alunos precisam conhecer esse título, precisam conhecer uma obra que faz parte daquela determinada literatura e vou colocar para eles como um material de leitura. Não somente isso, a gente também tem que trabalhar a questão da compreensão. Será que esse aluno compreendeu também? Quando ele já leu aquele título em português, agora o título está em inglês. Será que está trazendo coisas novas? Será que eu consigo ampliar o vocabulário do meu aluno em inglês e também ampliar o vocabulário do meu aluno dentro da cultura da língua inglesa? Que foi o que a Tati nos trouxe também, a questão dessa cultura e do que o inglês pertence a quem fala. Outra questão também é as habilidades fonéticas, principalmente na língua inglesa, que nós temos que tomar determinados cuidados com as questões da fonética. Então, a leitura vem ajudar os nossos alunos também nessa questão. A compreensão auditiva, porque não é somente deixar o aluno realizar essa leitura sozinho, a leitura silenciosa, como nós falamos, mas também ouvir alguém lendo para ele, principalmente o professor, que é o exemplo de leitor. Então, se na língua portuguesa, nós colocamos o professor ali como o espelho, como o exemplo, na língua inglesa é a mesma coisa. Então, as estratégias, elas são as mesmas. Tem algumas características, determinada língua tem, mas a questão da habilidade da leitura, da compreensão da leitura e a compreensão auditiva, nós estaremos utilizando para qualquer disciplina. E também construção de vocabulário. É um idioma novo, com características próprias. Então, a leitura, a literatura, ajuda muito nessa construção do vocabulário. E os materiais, eles estão todos pautados nesses pilares aí. Então, nós estaremos trabalhando as habilidades, a compreensão, as habilidades fonéticas, compreensão auditiva, e também o que é muito importante, a construção de vocabulário. Muito que bem, Fabi. Agora que os professores e professoras da rede já conseguiram entender um pouquinho da nossa preocupação, da preocupação da Pearson, e o cuidado em desenvolver esses materiais, esse acervo literário, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de materiais de apoio para vocês, professores e professoras da rede, que vocês podem utilizar nas aulas. Então, eu vou, nesse momento, eu vou apenas mencionar esses materiais, e logo na sequência, eu venho mostrar para vocês o passo a passo de como acessá-los, e trago também o exemplo de cada um deles. Então, nós temos aqui toda a parte de notas para o professor. vocês vão perceber que nós traremos estratégias que podem ser realizadas antes da leitura, durante essa leitura, após a leitura. Nós também temos toda a parte ali daquelas planilhas de folhas tarefa que vocês gostam também, que nós gostamos de utilizar. Então, nós teremos também esse material como apoio para vocês. Temos a parte de todas as folhas de resposta, que vocês verão que também é possível fazer o download no nosso site. A nossa parte de teste de progresso. Alguns exemplos de áudios das histórias. Esse primeiro aqui, audio samples, que eu trago para vocês, são recortes das histórias. Na verdade, a história, ela vai estar ali no áudio como um todo, porém serão áudios menores. Cada áudio vai representar, obviamente, vai dizer respeito a determinada parte da história. E nós também temos toda a história ali no áudio MP3, que vocês podem fazer o download e utilizar nas aulas. Então, agora, eu simplesmente mencionei aqui para vocês o que são esses materiais de apoio do nosso acervo literário. E agora, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para acessar esses recursos, tá? Nesse momento aqui, eu vou compartilhar apenas pela apresentação do PowerPoint mesmo. Mas vocês conseguem fazer esse acompanhamento comigo? Caso vocês tenham algum celular que faça leitura de QR Code pela câmera, basta vocês colocarem aqui em direção ao QR Code que está aparecendo na tela de vocês, ou digitar ali no Google readers.english.com. Então, aqui vocês terão os readers, né? Os nossos materiais do acervo literário. Então, assim que vocês colocarem, né? Localizarem aí a página do nosso acervo literário, vocês vão se deparar com essa apresentação aqui, com essa interface aqui. E aqui nesse nosso retângulo à esquerda, vocês verão que nós temos uma lista suspensa com algumas opções, e basta que vocês selecionem an English teacher. Então, no caso aqui, nós somos professores, que estamos procurando o quê? Books my students will love. Então, aqui vocês também têm uma outra lista suspensa que traz algumas opções. No caso, para fazer o download desses recursos que nós estamos comentando aqui hoje, são essas as duas opções que nós clicamos. Feito isso, basta a gente clicar em Go. Então, passando esse primeiro passo aí para fazer esse download, a gente tem aqui uma segunda tela. Basicamente, é onde vocês vão escrever, professores, o título do livro que vocês procuram. Então, vamos supor que nós estamos trabalhando com Tom at the Harvard, como foi o exemplo que a Tati deu um pouquinho atrás na nossa conversa. Então, esse vai ser o título que vocês vão digitar aqui nesse retângulo com a lupinha, e vão clicar para fazer essa pesquisa. Feita essa pesquisa, essa vai ser a página com os resultados encontrados, aqui o livro que a gente procura. E aí, a gente precisa selecionar and read more. Então, no nosso canto direito da tela, vocês verão que tem esse botãozinho em azul claro, basta que vocês cliquem nesse botão. E na sequência, já vai aparecer aqui para vocês as opções de download. Então, vocês vão conseguir baixar toda aquela parte de notas do professor, a parte das folhas de resposta. Então, vocês conseguem fazer esse download em uma pastinha zipada, basta extrair os arquivos dessa pastinha na máquina de vocês, e lá vocês verão que estarão organizados os áudios, um material em PDF que diz respeito às notas do professor, que é isso justamente que eu vou trazer aqui para vocês na sequência. Então, feito esse compilado, feito esse download desse compilado de arquivos, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de como que está estruturada toda essa composição, como esses arquivos estão organizados. Então, conforme eu já comentei há pouco, a parte de Pictures Notes vai estar toda em um arquivo em PDF. Então, aqui no caso, nós selecionamos o exemplo do livro Thomas de Harbour. Então, aqui tem uma parte de, obviamente, são sugestões, a gente fala que são estratégias, mas é claro, são sugestões para que vocês possam inserir nas aulas de vocês. E aqui nós temos alguns exemplos do que fazer antes dessa leitura, algumas estratégias que podem ser utilizadas ali no momento prévio a essa leitura. essa é um exemplo que eu gosto bastante, por quê? Porque logo na contracapa do livro, nós trazemos a sugestão de que o professor, a professora traga ali perguntas que, obviamente, serão respondidas ao decorrer dessa leitura. Então, quando os nossos alunos vão realizar, vão iniciar essa leitura, eles já começam com aquela expectativa do que vai acontecer. acontecer. Obviamente, são perguntas que trazem ali alguns elementos centrais dessa narrativa que vai acontecer, mas é uma estratégia que eu gosto bastante, acho que prende essa atenção e faz com que eles realizem essa leitura de modo mais captivo, de forma mais engajada também. Nós também temos, a cada teacher's note, vocês vão perceber que nós temos sempre o resumo da obra literária ali a ser trabalhada, é um resumo bem curtinho, mas caso vocês não conheçam essas obras, vocês conseguem ali identificar já o resumo dela. Aqui eu trouxe outro exemplo de teacher's notes também, que conversa bastante com o que a Tati comentou lá atrás sobre o fato dessa obra em especial ser clio. Então, aqui nós temos alguns exemplos de links possíveis de se fazer com outros componentes curriculares. É claro que aqui eu não vou me ater a cada um deles também por conta do tempo, mas já fica a dica para vocês, conforme projetos de leitura forem acontecendo, vocês também têm esses materiais como base para vocês terem ideias também. Aqui toda a parte de palavras-chave, de palavras temáticas essenciais para a compreensão do assunto, nós também trazemos nessa parte das notas para o professor. Aqui apenas outro exemplo de keywords, outro exemplo, mas dessa vez de subject words, então vocês vão perceber que é bem bacana que nessa parte do teacher's note nós trazemos somente as palavras em específico, mas obviamente para uma compreensão melhor desse contexto, nós sempre trazemos aonde estão essas palavras na leitura, na íntegra desse livro. Outro exemplo que é bacana trazer aqui para vocês são algumas estratégias de atividades que vocês podem explorar ao longo dessas leituras. é claro que novamente são apenas sugestões, mas nós sempre propomos o trabalho em atividades em dupla para trazer a diversificação também, trabalhar, podemos trabalhar com encenação, construção de um manifesto, uma obra de arte, principalmente se tivermos projetos de leitura envolvendo outros componentes curriculares, acredito que casa bem, atividade de guess what, que é uma coisa que os nossos leitores gostam bastante, atividade de discussões, produções escritas em si, é claro que nesse momento eu estou apenas pincelando para vocês, mas a cada estratégia dessa vocês conseguem olhar no detalhe em todo esse material de suporte para vocês, lá vai estar bem detalhadinho o que fazer em cada uma delas, talvez em uma obra literária algumas estratégias se adequem mais, case melhor com aquele contexto, talvez em outras possibilidades, aqui a nossa ideia é realmente trazer pílulas para que vocês se sintam encorajados a buscar também essas estratégias e trabalhar com elas nos momentos de leitura, durante a leitura, após a leitura, aqui um exemplo de teste de progresso, conforme eu havia comentado anteriormente, também é um material de apoio para vocês, ele também está, faz parte desse combo de material de apoio, obviamente ele vai trabalhar ali a questão das habilidades leitoras, a questão de interpretação de texto, toda a questão também de proficiência de língua, nós conseguimos abordar nesses testes de progresso. Outro exemplo de como se configura a parte do Answer Keys, então, aqui nós temos alguns exemplos, então, Book Key e Discussion Activity Key, de como essa organização está feita também no nosso material de apoio em PDF, obviamente, para vocês, a ideia é realmente facilitar a prática de vocês na sala de aula com essas folhas de resposta. E agora, eu vou pedir a Fabi que retorne aqui na tela, porque nós passamos por esse momento de apresentação mais burocrática, mais formal, assim, sobre como acessar esses recursos, posteriormente, também disponibilizaremos esse passo a passo, podemos disponibilizar como acessar esse passo a passo para vocês, mas passando essa parte de compreender o que são os readers, o que integra o nosso acervo literário e também os materiais de apoio para vocês, chegou a parte da gente conversar um pouquinho sobre leitura. E aqui, retomando, toda essa nossa discussão sobre leitura, ela não se estende apenas ao componente curricular língua inglesa, ela se estende a qualquer componente curricular, então eu vou chamar a Fabi aqui de volta para comentar um pouquinho com a gente sobre essa concepção de leitura que podemos ter em nossa prática e o que fazer para engajar esses estudantes nessa empreitada aí das habilidades leitoras da leitura. Fabi, com você. Obrigada, Lídia. É a parte mais difícil, né? Nós, professores, ficamos ali um pouquinho mais ansiosos com essa questão do engajamento. Mas o primeiro de tudo é nós pensarmos e refletirmos sobre a nossa prática. Olhar para a nossa prática enquanto professor, o que nós queremos atingir com os alunos. Então, olhar para os nossos objetivos e realmente parar para pensar mesmo aquilo que eu quero para os meus alunos. Então, falar de engajamento de leitura é isso. Eu paro, vou refletir sobre a minha prática e a partir desse momento eu posso pensar numa concepção de leitura que eu vou assumir para o meu trabalho e com os meus alunos. Antes mesmo até da gente pensar da leitura em língua inglesa especificamente. Então, o que é necessário? É a gente compreender que a leitura é algo que se aprende e que se ensina. É chover no molhado falar isso? É, mas é necessário falar, repetir, repetir e repetir? Sim, quantas vezes for necessário. Então, leitura a gente aprende e leitura a gente ensina. Como? Eu preciso ter um modelo de um leitor proficiente e esse modelo é o professor. Saber qual é a intencionalidade, saber escolher a obra, o motivo de escolher aquela obra, o que que eu vou fazer com aquela obra depois, ou se é somente uma leitura apenas para apreciação, não tem problema. Eu não preciso sempre ter uma atividade após a leitura. Eu posso usar a leitura primeiro como um momento de descontração ali. então eu vou pegar uma leitura um pouquinho mais suave ou uma leitura divertida onde eu vou despertando o gosto ali para o aluno. Primeiro esse gosto ele vai ser desperto ouvindo um leitor. Se ele não tem o contato, se ele não tem ninguém como espelho é mais difícil. Então começa com a gente ali em sala de aula. O gosto ele também se ensina. Se eu tenho um professor que não gosta de leitura possivelmente meus alunos também não irão gostar. Por quê? Às vezes eu acabo não trazendo essa prática para a minha sala de aula. Então eu vejo muitos professores falando também do tempo de sala de aula. Eu era uma professora também. Eu por ser uma professora ansiosa eu já fui também e deixo de falar assim como que eu vou encaixar a leitura na minha sala? Eu tenho material ali para desenvolver eu tenho todo o meu planejamento. Não é de uma hora para a outra. É lógico que isso nós vamos colocando dentro do nosso planejamento e nós vamos começando devagar. e aí vai despertando tanto o gosto nosso do professor como isso a gente vai transpassando também passando isso para os nossos alunos. Nem que seja cinco minutinhos eu leio uma página de um livro tem os readers ali escolho um leio cinco minutinhos da minha aula ou no final da aula isso já vai ajudando também o aluno porque o aluno ele vai falar opa eu gostei daquilo eu quero ler o restante então já são algumas ideias aí da gente despertar o gosto ensinar também a gostar e oferecendo também diferentes gêneros ali mesmo dentro ali da literatura inglesa. A leitura ela só vai ser significativa para o meu aluno fazer sentido para ele a partir do momento que eu ponho uma frequência nisso. Ela precisa estar presente no cotidiano seja na vida escolar ou fora dela então se eu começo a despertar esse gosto da leitura dentro da escola eu consigo extrapolar os muros da escola e esse aluno começa a procurar fora também onde que ele pode encontrar outros gêneros ou ele começa também a pedir esses readers mesmo que estão ali em sala de aula e ele começa sozinho a buscar outros títulos além daquele que o professor às vezes direcionou em sala de aula. então manter uma frequência também é importante ai toda aula não sei depende da sua realidade vai ser se eu tenho duas aulas na semana uma aula eu vou trabalhar com a leitura pode ser o importante é começar nem que seja de cinco minutos nem que seja uma vez por semana ou a casa a cada 15 dias o importante é a gente começar e ir aumentando essa frequência e aí quando vocês menos esperarem já está dentro do planejamento da aula outra questão além de transformar em significativo fazer sentido para os alunos a gente fala muito da questão da intencionalidade isso é para tudo para qualquer isso é para a vida não é somente dentro do ambiente escolar eu preciso saber qual é a intenção precisa ter a intencionalidade por trás e isso precisa de uma organização então se eu tenho uma intencionalidade vou pensar agora como que eu vou planejar isso e organizar ali dentro do meu dia a dia dentro do meu planejamento e para eu pensar um pouquinho da intencionalidade eu posso me fazer algumas perguntas como qual o objetivo de realizar uma leitura em vez da outra eu tenho vocês estão recebendo vários readers qual que eu vou escolher para os meus alunos eu vou escolher pelas habilidades da leitura pelos níveis eu quero ver se os alunos estão compreendendo ou eu quero verificar como que está a habilidade da escuta dos meus alunos ou como que está a fonética ou eu quero ampliar o vocabulário então qual o melhor reader para este momento então tudo depende da minha intenção não vou trabalhar tudo ao mesmo tempo então por isso que a gente fala na questão do planejamento então o reader que eu vou escolher para trabalhar com o meu aluno também depende da minha intenção vou trabalhar pelos níveis é a compreensão leitora é a auditiva é a ampliação do vocabulário a temática também ou eu vou buscar pela temática será que eu vou buscar uma temática que está dentro da realidade do meu aluno ou é uma temática que ele está trabalhando numa outra disciplina vou buscar lá dentro do meu material didático da língua inglesa vou buscar um reader que converse com ele ou eu estou desenvolvendo um projeto na escola junto com um professor de português ou professor de história ou professor de geografia ou de matemática e eu tenho readers que é específico para aquilo que eu consigo trabalhar com essas duas disciplinas também então são eles possibilidades mas o sucesso só vai depender da minha intenção ali e se tornar significativo ali para o meu aluno mais para frente nós vamos trazer mais algumas estratégias que nós podemos utilizar em sala de aula para a gente abaixar um pouquinho essa ansiedade de professor Fabi que bacana quanta riqueza você traz nessa fala para os professores até para acalmar um pouco o coraçãozinho porque a gente sabe nossa um projeto de leitura quanta coisa envolvida tem a minha intencionalidade tem a minha organização e planejamento de que momento da minha aula que eu vou inserir e a frequência disso pensar essa frequência além disso a questão de ser um modelo leitor especialmente quando falamos na língua inglesa a gente sabe que não é somente ler pausadamente de modo calmo ali não tem outras coisas por trás especificidades de uma pontuação pontuação mesmo das nossas frases questão da fonética também ênfase em qual sílaba que a gente vai dar nessa palavra então obviamente a leitura como um todo em especial falando da língua inglesa traz também essas especificidades que precisam ser olhadas para esse planejamento também e agora para a gente falar um pouquinho sobre engajamento de leitura eu vou convidar a Tati para voltar aqui com a gente e comentar alguns exemplos para os nossos professores de estratégias que a gente pode usar para promover esse engajamento na leitura Tati é com você obrigada Fabi e Lídia algumas questões na verdade que eu queria endereçar antes de tudo esse acervo literário ele foi adquirido pelo estado do Mato Grosso que está chegando as escolas e eu entendo que em tempos diferentes e eles vão estar disponíveis na biblioteca então sou professora de anos iniciais? Pode sou professora de anos finais? Pode sou professora de ensino médio? Pode todo mundo pode então e é obviamente pensando nisso a gente tem que ter jeito a gente acaba tendo jeitos diferentes para tratar algumas coisas até porque eles estão em momentos diferentes da vida deles uma coisa que eu penso muito é que a gente a gente não pode não deve achar que nenhuma nenhum desses trabalhos que a gente passa vai dar uma pílula mágica para eles falarem ou para a gente então a mesma coisa como se a gente pensa na educação infantil então se a gente quer pensar em lifelong learning num aprendizado na vida toda eu acho que a gente precisa entender bem o que estamos fazendo para quem estamos fazendo quem são esses sujeitos e aí a gente não tem não tem prazer porque ninguém vai poder dizer melhor quem são os sujeitos do que vocês que estão ali junto com eles né então é claro a gente vai usar esses livros para apoiar temas de projetos pode ser a gente pode começar as nossas aulas com um pedacinho de leitura e aí dividindo como se fosse uma leitura de capítulos que se faz bastante em língua portuguesa claro a gente pode começar a provocá-los a gente pode começar a provocá-los com muito mais do que é a leitura mas uma leitura de imagens quer dizer tudo aquilo que a gente lê está somente aquelas palavras impressas que mais a gente pode oferecer uma coisa importante do nosso trabalho que não é simplesmente derrubar conteúdo em cima disso e eu tenho certeza que nisso eu estou chovendo no molhado é o quanto a gente pode propiciar questionamentos e despertando um pensamento crítico deles também porque se muitas vezes a gente começa com ai mas professora ai mas professora isso é chato isso aqui o que a gente está fazendo o que está fazendo né porque que eles estão eles estão sendo expostos a isso porque a gente tem uma intenção em cima daquilo então a gente sim precisa ter intenção a gente precisa modelar a gente precisa ter paciência enfim porque realmente é com o tempo não tem né mesmo para o aprendizado da língua materna português por exemplo eles não vão aprender assim do dia para a noite é o tempo é o envolvimento que eu também entendo que existe uma carga horária que talvez não seja a melhor vamos fazer 5 horas por semana eu entendo que não dá que é restrito mas é aos poucos que a gente vai trabalhando e fazendo essas ofertas para que seja de fato life long learning né e aí claro né preparação para a gente sempre né porque aí a gente acaba vencendo a obra a gente vai escolher a forma de contar essa história eu posso escolher contar com o fantoche eu posso escolher com a mão eu posso pegar objetos eu posso fazer por leituras de imagens né e de repente um texto simples um decoro texto enfim dá para fazer isso de muitas formas diferentes e é claro né de novo sendo tendo a nossa conhecendo o nosso leitorado né sabendo muito bem quem são esses nossos estudantes as nossas salas porque afinal de contas é dado né que cada um é um cada sala cada turma da rede é diferente né então a ideia é que a gente tenha essa pulga atrás da orelha do que será que a gente pode de fato oferecer para ele você pode passar a lidinha por favor então coisas que a gente pode se utilizar fazer o que a gente já fazia com as crianças bem pequenas leitura em voz alta story time é super bacana funciona bem com o tempo com a prática com a rotina e com o entendimento eles vão mais velhos conseguir seguir seguir isso daí com a gente é importante que a gente faça sempre um que a gente nos teste né nessa questão de será que eu tô fazendo boas perguntas e claro isso não vale só pro momento né de uma leitura de uma contação de histórias mas que perguntas que boas perguntas eu tô fazendo pros meus estudantes pra despertar um pensamento pra que de repente ele comece a trazer palavras pra que ele talvez se recorde de uma canção e daí ele possa fazer relações então entender também né que eles não vão devolver imediatamente frases completas em inglês feitas maravilhosas mas um gesto a gente entende que as coisas podem conhecer com um gesto podem começar com um aceno de cabeça então é importante que a gente tenha tenha tempo paciência pra tudo isso porque língua como a gente sabe é construção né e por fim eu queria comentar um pouco também sobre a questão de agrupamentos então às vezes pode parecer nossa como é que a gente vai trabalhar né sei lá 30 crianças 40 crianças na sala e e aí poxa mas será que tudo precisa ser feito ao mesmo tempo então outra coisa que é importante a gente pensar é como é que a gente pensa os nossos agrupamentos será que todo mundo precisa fazer tudo ao mesmo tempo mas enfim né eu acho que essa é só uma provocação porque são conversas pra se ter ao longo do tempo com bastante bastante tempo bastante cuidado e a gente tem mais um né Lídia mais um slide de estratégias então uma coisa também é a medida com que eles vão ganhando segurança no que eles estão fazendo e na verdade que a gente tem trazido bons modelos de trabalho né que eles que a gente começa a transferir essa essa responsabilidade né então se a gente for pensar nas aulas de inglês ou nas aulas de língua pode ser espanhol pode ser de português né naquele ciclo I do we do you do né faz nós fazemos vocês fazem então sim chegar nesse nesse momento sabe de poder oferecer para eles um momento de ler uma palavra ler uma frase de novo a gente não precisa achar que no final do ano letivo eles vão estar fluentes o importante é que eles precisam começar a entender que existem diferentes jeitos de se expressar né como existe quando eles desenham quando eles brincam quando eles escrevem textos quando a gente oferece diferentes tipos de organizadores gráficos enfim tudo isso é construção de repertório é construção de conhecimento né e é isso gente eu acho que cada livro vai oferecer uma oportunidade linguística diferente um repertório diferente e vai bastante de como vocês fazem esse planejamento para poder ele caber e ter a cara dos seus estudantes né ser a realidade deles afinal de contas a gente entende né de novo a gente tinha feito uma conversa sobre isso o material ele é só um trilho né os estudantes e vocês juntos é que fazem este caminhar fazem esta jornada com certeza Tati muito obrigada aí pela sua fala pelas suas contribuições a respeito da leitura de estratégias de leitura e muito bem como você colocou essa questão de realmente conhecer né esses professores cada um vai ter uma realidade cada professor e professora que está aqui nos assistindo talvez pense nossa mas essa obra talvez não faça sentido para minha turma mas talvez outra faça e somente a partir de realmente esse conhecimento essa sondagem com os alunos talvez eles não conheçam aquela obra ali trabalhada mas outra semelhante ou que traga uma narrativa completamente em oposto eles conheçam então a partir desse levantamento a gente consegue também pensar nas estratégias né obviamente aqui nós trazemos sugestões mas talvez a leitura em dupla não funcione ali para minha turma talvez a leitura individual seja mais pertinente em um momento que em outro ah mas o trabalho em pequenos grupos funciona bacana então obviamente nós vamos trazendo essas pílulas e obviamente professores e professoras que estamos assistindo nós sabemos que é a partir da realidade de vocês que vocês vão construir essa prática com a leitura e antes da gente finalizar eu vou pedir para a Fabi comentar um pouquinho para nós de possibilidades após a leitura né pensando que projetos de leitura não se estendem mais uma vez a determinado componente curricular e que não se esgota em uma aula então Fabi comenta um pouquinho para nós sobre possibilidades após esses momentos de leitura ok então muito bem pontuada ali pela Tati né que nos nos trouxe algumas estratégias então uma leitura individual então um aluno começa o outro termina então fiz todo aquele trabalho reuni em grupo ou trabalhei em dupla ou trabalhei individualmente ou eu trabalhei com a aula invertida eu pedi para os alunos lerem determinadas páginas em casa e depois um retorno na aula né eles trouxeram o que eles conseguiram compreender ou palavras novas realizei todo esse trabalho o que eu faço depois meus alunos já estão lendo ou não meus alunos estão com dificuldade por quê a leitura em outra língua ela exige treino ela tem precisa ser mais aprofundada ou mais detalhada possível do que na língua materna porque aí tem toda a questão do vocabulário compreensão todas essas características que vocês conhecem bem eu faço depois o que eu posso fazer posso pedir para os meus alunos tomar notas dos principais pontos da história então para que eles anotem então aquilo que eles conseguiram compreender qual era o principal acontecimento ali então eles anotam isso serve para qualquer tipo de leitura lógico que nosso foco maior está ali na na língua inglesa mas são estratégias que servem para tudo orientar os alunos então eu vou orientando como que eles fazem essa anotação solicitar que alguns desses alunos eles recontem a história aos colegas se ele tem anotado essas anotações vão auxiliar que aí ele não perde o pensamento ali no meio do caminho muitas vezes a gente quer assim não, o aluno tem que ir lá na frente ele tem que contar sozinho porque ele tem que lembrar mas será que na nossa vida a gente também não precisa às vezes de uma anotação para lembrar determinadas coisas nós estamos usando o slide como apoio não deixa de ser uma anotação para que a gente não se perca na nossa fala então por que que o aluno também não pode usar dessa estratégia por que que o professor também não pode usar dessa estratégia nós enquanto professores nós temos lá o nosso planejamento onde nós anotamos lá agora eu vou entrar no sexto ano e aquele sexto ano eu sei que essa atividade vai ser um pouco mais complicada eu preciso de determinada estratégia já no sexto ano B essa estratégia não vai dar certo então nós fazemos esses registros então os alunos eles também precisam aprender eles só vão aprender se eu tenho um professor como modelo e um professor que me ensine a fazer isso então precisa ser colocado na prática do aluno que ele precisa anotar que ele precisa fazer anotações para que ele não se perca para que não se percam informações para que ele consiga lembrar no determinado momento que ele precise outra estratégia que nós podemos usar também é o registro a documentação das leituras como se fosse criar um memorial então tem um espaço que os alunos onde eles possam registrar as suas impressões sobre os livros lidos onde que eles possam anotar o que eles gostaram se eles se identificaram com as histórias ou se eles conseguem fazer conexão às vezes com uma leitura que ele realizou em outra aula em outra disciplina quando a gente começa a perceber isso que ele está lendo determinado livro uma determinada obra e ele consegue fazer comparação uma obra em inglês ele consegue fazer comparação com uma obra que ele leu em português eu acho que aí a gente já ganha o nosso dia ali enquanto professor então é o momento que a gente realmente verifica que o aluno ele já está tendo uma compreensão ali tanto na língua portuguesa como também na língua inglesa ou em outra língua seja ela qual for então esse é o nosso objetivo que ele já comece a fazer essas conexões ou que até num momento ali na sala dos professores um professor traga um depoimento que às vezes a gente tem que é um professor chegar um professor ou de história de inglês fala assim olha eu trabalhei com eu estava falando de determinada obra e um aluno falou que em inglês ele leu um livro que falava a respeito da mesma temática então são essas conversas que a gente quer ouvir mais dentro da sala dos professores ou conversa com os nossos colegas professores então ter esse espaço para o aluno ele poder falar sobre o que ele gosta ou o que ele não gosta o que ele identifica e ter um memorial também é bem bacana é uma estratégia que vale a pena também para registro dos alunos porque ali ele começa a expressar a opinião dele também porque não é porque eu ofereci determinada obra que ele é obrigado a gostar ele pode realizar a leitura e trazer a opinião dele aí nós estamos querendo formar alunos críticos né então é nesse momento a gente também precisa dar espaço para ele para que ele fale o porquê que ele gostou o porquê que ele não gostou né e fazer links também com outras obras que eles já tenham lido e também com a própria vida né com a vida real aprender a fazer esses links também outra coisa a ser feita projetos de leitura tem N projetos nós trazemos como a Lídia apontou e a Tati também algumas pílulas vai servir para todo mundo claro que não às vezes vai servir uma parte tudo isso que nós falamos uma parte vai servir porque vai depender tanto da realidade de vocês dentro desses projetos que eu posso trazer como exemplo também que dá bastante certo é alunos mais velhos lindo para alunos mais novos então vamos supor um aluno do sétimo e oitavo ano fazendo leituras para alunos do sexto ou se a escola tiver alunos dos anos iniciais também aí é lógico nós vamos procurar alguns títulos né adequado a faixa etária desses alunos mais novos mas isso ajuda bastante porque ele vai ser o exemplo de leitor para aqueles alunos e eles se sentem importantes a partir do momento que eles se sentem importantes aí eu começo a ter o engajamento dos meus alunos com isso também então montar um projeto onde eles sejam protagonistas dessa leitura para alunos mais novos eles vão dizer eles se sentem empoderados né eles vão se sentir importantes então é um tipo de projeto que pode acontecer pode essa leitura pode ser realizada um dia na semana que o professor ele converse com outro colega pode ser feito uma vez por mês que vai ser um período onde esses alunos eles vão formar grupos para fazer essa leitura com os alunos não sei isso depende vai depender da organização de vocês se é viável ou não então colocar até um cartaz com o nome de alguns de algumas obras e para os alunos que vão ouvir a leitura eles escolham qual obra que eles querem ouvir e aí eles se inscrevam né como se fossem oficinas aí esses os alunos menores eles se inscrevem e aí eles falam ah eu gostei deste título e ele vai se preparar para ouvir então com isso eu estou ajudando duas turmas eu estou ajudando tanto aquela turma onde eu estou desenvolvendo a fluência leitora onde ele vai ser um exemplo de leitor para um aluno mais novo e aquele mais novo ele já vai também ouvindo ele já vai tendo a escuta ativa também ele vai prestando atenção no que ele está ouvindo para ver se realmente ele compreende ou não é um exemplo de projeto outra coisa também sejam ousados a escola está fazendo projetos de leitura e não envolver o inglês seja ousado e fala assim eu também quero participar não me batam mas são possibilidades são possibilidades então está acontecendo um projeto de leitura está vendo que a língua inglesa não está envolvida tente se colocar também tente verificar se dentro da secretaria também está sendo desenvolvido algum trabalho voltado para a leitura dentro da linguagens e aí é o momento o material você já tem só procurar aquele que realmente vai se adequar à sua turma vai se adequar aos seus alunos ao nível que você está querendo ali então aproveitar essas possibilidades que já existem dentro da escola também fica mais fácil para a gente colocar dentro do planejamento do que muitas vezes criar algo novo então procurar possibilidades já dentro da escola dentro de movimentos que acontecem dentro da escola com outros colegas também é uma ideia para a gente fazer do pós-leitura Fabi acho que você fechou com chave de ouro quando você traz essa questão da importância da integração do inglês com outros componentes curriculares também então muito bem colocado quando a gente coloca organização e planejamento de próximos futuros momentos de leitura realmente verificar o que já está sendo feito na escola que por vezes é tanta coisa que acontece que um projeto ou outro acaba escapando a gente não dá conta de tudo mesmo mas nesses momentos compreender se já está já está em andamento algum projeto de leitura que a gente consiga se inserir ali com o inglês trabalhar em parceria e obviamente a partir daí trabalhamos com a questão da interdisciplinaridade quando você traz a questão dos alunos enquanto modelos leitores e aqueles alunos que também vão se espelhar naqueles leitores mais velhos ali o quanto é bacana que a gente consegue também trazer essa forma de engajamento envolvendo os estudantes das demais turmas também e descentralizando de certo modo em certa medida toda a responsabilidade ali do nosso professor de ser modelo leitor obviamente teremos ali também o professor como peça fundamental nesse ponto mas os alunos ali trazendo essa colaboração também e por fim pessoal trazemos aqui apenas um slide trazendo a referência que a gente usou como base para esse diálogo com vocês que é o livro da professora Marisa Lagiolo meus alunos não gostam de ler o que eu faço é um livro que traz estratégias pensando obviamente no ensino de língua portuguesa mas que olhando para esse conteúdo e posteriormente pensando na realidade do nosso acervo literário em inglês nós conseguimos fazer alguns links e trazer aqui para esse nosso momento com vocês nos colocamos à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e agora eu chamo de volta a nossa Big Boss a Tati para fazer o fechamento desse momento com vocês Obrigada meninas pessoal olha só a gente sabe que é um trabalho começando nós estamos bastante envolvidas e bastante empolgadas com esse trabalho todo vamos trazer para vocês mais momentos de reflexão mais momentos para a gente começar a fazer algumas intersecções tanto entre as línguas as linguagens as representações enfim então este é um momento mas saibam que a gente está junto com o pessoal da Secretaria de Educação o tempo todo trocando conversando e buscando boas formas de trazer a língua inglesa para todos os estudantes do Mato Grosso que é o nosso grande objetivo a gente sabe que pode ser um sonho mas a gente está trabalhando por isso então aos poucos em Lifelong Learning a gente segue o nosso trabalho agradeço ao pessoal da Secretaria pelo espaço e espero ver vocês em breve obrigada então infelizmente a gente havia feito o encaminhamento de nós pensarmos sempre em lives mais curtas então agora nós já passamos de uma hora de live a gente tem alguns comentários Tati no chat mas enfim eu acho que nós estamos no intuito de fazermos reuniões por regional nessas reuniões vocês vão ter oportunidade de falar ao vivo porque aqui nesse modo que a gente está fazendo essa transmissão vocês podem se manifestar somente por meio do chat eu vi algumas coisas ali que as meninas já responderam durante a fala delas principalmente alguém comentou sobre como é que vai trabalhar a leitura tem pouco tempo eu acho que um mecanismo que a gente poderia usar seria esse trabalho interdisciplinar né meninas a gente na mesma forma como a gente fala que leitura não é só o professor de língua portuguesa que tem que incentivar então por que não a gente fazer um trabalho interdisciplinar onde outros professores também podem fazer uso de pequenos textos em inglês eu acho gente que a gente precisa antes de mais nada mudar uma cultura se a gente quer que o nosso país os nossos estudantes tenham a possibilidade de aprender uma língua na escola pública eu acho que primeiramente a gente tem que mudar a cultura que as pessoas tem em relação ao ensino público em algum momento a Tati falou sobre sonhar eu acho que a gente tem que sonhar mesmo porque quem não sonha já está morto então eu vejo alguns comentários que me parece assim um pouco desmotivadores porque a impressão que eu tenho é que assim vamos imaginar que a gente não esteja fazendo nada em relação à língua inglesa o que existe hoje reflitam o que existe hoje em relação à ensino de língua inglesa na nossa rede isso contempla o que a gente deseja para os nossos estudantes então assim a impressão que eu tenho é que às vezes parece que está tudo bem e a gente não precisa fazer nada para transformar essa realidade então eu conheço bem a rede eu sou professor da rede há 28 anos desses 28 anos foram 20 anos em sala de aula 20 anos dando aula de inglês então eu conheço a realidade do ensino de língua inglesa na rede e é por isso que eu sempre em todos os espaços que eu ocupei eu sempre procurei fomentar um ensino mais efetivo olhando para mim olhando para minha própria formação mas principalmente acreditando e sonhando que é possível que um estudante nosso um dia termine o ensino médio com um nível bacana com um nível legal de língua com um nível de inglês que possa fazer com que ele seja autônomo que ele tenha autonomia que ele possa entender que aprender uma outra língua no caso do inglês mas que pode ser qualquer uma outra que essa língua ela vai abrir possibilidade que essa pessoa acesse tudo que é produzido naquela língua então é uma oportunidade de você ter acesso a mais conhecimento que é produzido nessa língua enfim eu acho que nos momentos que a gente fizer as formações por regional eu acredito que vocês vão ter possibilidade de abrir o microfone conversar tocar um papo conosco mas assim eu espero que vocês acreditem acreditem nisso que a gente está propondo porque a gente não quer fazer um nivelamento por baixo então eu gostaria que vocês sonhassem junto conosco não vai ser fácil e a gente também não vai de repente conseguir fazer tudo que a gente quer fazer porque claro nós temos muitas limitações mas eu acredito que a gente pode começar a gente tem que começar de algum lugar e como eu havia dito a situação que nós temos hoje do ensino de língua inglesa não só na rede pública do Mato Grosso mas no Brasil essa é uma situação do Brasil não exclusiva do Mato Grosso qualquer coisa que a gente proponha nós já estamos no lucro então gostaria de agradecer a participação e a manifestação de todos no chat podem ter certeza que a gente vai reler tudo que vocês colocaram e quando a gente for fazer as reuniões por regional nós vamos aproveitar esses comentários e questionamentos que vocês colocaram no chat para servir como embasamento para a gente começar a nossa fala e dar uma devolutiva para vocês ok não sei se as meninas gostariam de fazer mais algum comentário adicional mas se não a gente pode encaminhar para os finalmentes né de novo só queria agradecer Itamar e desejar que o pessoal tenha uma boa semana um bom trabalho e que saibam que a gente está aqui para e por eles ok então a gente finaliza por aqui um grande abraço a todos e a todas obrigado novamente ao time da Pearson bye 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 e aí e aí Obrigado.